Olá meus amores, me encontra aqui na Pijamas Tá Na Fé, minha gente, olha A Pijamas Tá Na Fé está com bastante novidades pra vocês Esta semana ela fica aqui na Rua L, número do box, número 2, setor laranja, bem em frente, aqui o Modo Center Ela fica aqui bem na entradazinha, ó Vocês já vão vindo e já tem acesso aqui, a Pijamas Tá Na Fé Ela trabalha com muita variedade, camisolas, baby dolls, pijamas Vamos conferir o vídeo comigo, já curta e comenta e já compartilha Olha só, gente, esse modelinho aqui tem o Baratex, R$22,00 pra atacado, regata e alça, R$22,00 pra atacado No tamanho PM e G, PM e G, R$22,00 pra atacado, todos em algodão, algodão macio, confortável E olha essas estampas, Brasil, quantas estampas lindas, maravilhosas que ela vai ter aqui pra atender vocês E sempre ela tem novidades, viu? De estampas, lindas, cores, maravilhosas R$22,00 pra atacado, tamanho PM e G, alça e regata O tamanho GG fica de R$25,00 pra atacado, certo? Alça e regata, R$25,00 pra atacado, PM e G de R$22,00 Esse algodão é muito bom, é um algodão que não esquenta, confortável, macio, de qualidade Com botão assim, gente, camisola com botão, tá de R$29,00 R$29,00 pra atacado Olha a mercadoria dela, como é bem feitinha, bem costurada, bem trabalhada Tem um acabamento impercável, gente, mercadoria de muita qualidade E só R$29,00 pra atacado, tamanho M e tamanho G E também tem o tamanho GG e o extra G que fica de R$33,00 pra atacado Com botão Olha só, gente, ela na outra cor, como ela tá linda Ela tem esse bordadozinho aqui, ó O símbolo da pijama Chanafé, muito lindo É perfeita a mercadoria dela, sem sombra de dúvida Aí esses outros modelinhos de camisola, de alcinha, ó Camisola de alcinha, assim, com estampa Fica de R$22,00 pra atacado, tamanho PMG E o tamanho GG, de R$25,00 pra atacado Ela assim, com alcinha e estampas Olha as estampas E a regata também, fica o mesmo valor De R$22,00, PMG R$25,00, tamanho GG, valor de atacado Esses valores que eu tô passando é valor de atacado Olha que linda, gente, todas em algodão Aí vai ter ela com manguinha, eu amei essa de manguinha Olha que linda Maravilhosa, né, Brasil Ela com manguinha R$27,00, minha gente Pra atacado, ela com manguinha Olha como ela tá perfeita Linda E esse modelinho do Baby Dash Muito linda as estampas deles R$22,00 pra atacado, PMG E GG de R$25,00, né Mostrando assim de perto, aqui é pra vocês verem E tem que contar a variedade, ó Que ela tem de cores, de estampas Sempre tem novidades aqui de estampas novas Cores novas Olha só, gente O pijama infantil, manga longa com calça Fica de R$25,00 atacado E R$18,00 atacado E regata com short Tá lindo E ela tem variedades lindas De cores e estampas Pra vocês correm e aproveitarem Lembrando pra vocês, né, gente Que os baby doll aqui é no algodão As camisolas, elas já estão na malha Menegote 100% algodão Que é uma das melhores malhas aqui do Brasil Minha gente Pijama tá na fé, arrasa E em breve, toda a mercadoria deles Vão estar na malha Menegote 100% algodão, viu Aí lembrando, viu, minha gente Que as camisolas já são na malha Menegote Todas Os baby doll Ainda tem muitos que estão no algodão Mas em breve também vai estar Todos também na malha Menegote Olha só, amores Aqui tá o cartãozinho Ela envia pra todo o Brasil, certo? Através do zap Pra você fazer seu pedido 819-99-67-9777 Esse é o zap Pra você fazer seu pedido Se quer vir aqui no ponto físico Ela fica no modo 100% laranja Royal Box número 2 E o Instagram da marca é pijama Tá na fé Vão lá acompanhar e seguir bastante E os envios pra todo o Brasil Através de correios, excursões, transportadora Aonde for preciso Ela tá fazendo a entrega, viu, minha gente Então corre e vem fazer seu pedido Lembrando que também eles têm um site, viu, gente O site fica aberto A partir das terça-feiras A partir das 8 horas Amanhã já tá aberto, viu Ela envia a partir de 10 peças Nas excursões a partir de 10 peças, viu Então vocês entram em contato E faz o pedido de vocês Não percam mais tempo Aqui tá o cartãozinho, gente Dá um plente e entra em contato